Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no Final Rotário da Vida. Eu sou o Yokai. Vídeo de agora é o FD do episódio 23 de Blade. O que eu posso falar sobre isso, né? Ele termina de adaptar esse tanco duplo aqui, né? Do JBC. Chega no último capítulo, né? Tinha pouca coisa pra adaptar nesse tanco. Ou mais ou menos pouca coisa. E ele chega no final. O tanco final duplo JBC, número 15. Que pega o 29 e o 30 do Japão. É uma capa muito bonita, né? Principalmente essa aqui. A Maki tá genial nessa capa. O que eu posso falar desse episódio? Cara, esse episódio foi o pior do anime. Talvez o pior ou o segundo pior. Foi ruim demais. Tinha três lutas pra eles adaptarem. A luta do Habaki contra o Anotsu. A luta da Maki contra os Rockdowns. Em geral. E um pouquinho também dos anteriores do Rockdown. Não, Mugai Ryu. É Mugai Ryu? Acho que é Mugai Ryu. Ou Mugen Ryu. Não sei. E a luta do Manji com um dos Rockdowns. Que é o estrangeiro grandão lá. Gigantão. Não sei nem pra onde começar a falar, cara. Todas as três lutas foram ruins. Todas as três lutas foram mal animadas. A melhorzinha das três. Que foi a mais bem trabalhada. Sei que pode-se dizer que aquilo foi bem trabalhado. Foi a do Manji com o estrangeiro. A luta do Anotsu com o Habaki foi um desastre. Mas foi um desastre razoável. Até dá pra aceitar em certo sentido. Agora, a luta da Maki. Que não foi luta, na verdade. Na verdade, a Maki não teve luta. Eles mataram a luta da Maki. E era a luta mais linda do mangá. É a melhor luta do mangá. E eles não animaram. E matou o episódio. Não tem o que falar. O episódio tá muito ruim. Mataram a melhor luta do mangá. Aquela luta é fantástica. É uma das melhores lutas que eu já vi em mangás feitas. Tem dos Vagabondes da Vida também. Tem Hunter x Hunter. Mas, cara. Aquela luta da Maki era tipo top 5 no mínimo. É um personagem lendário já, a Maki. E o anime fez o favor de matar a luta. Enfim. Vamos começar por uma luta primeiro. Vamos falar da luta do Anotsu, que é a mais fácil. Que é a mais coesa, digamos. De fato, o Anotsu começa a lutar com o Habaki. E é só aquilo mesmo. Aquele conflito ali. Ah, falando um pouco antes disso no porto. É mais aquele esquema lá da Maki. Confessar pro Anotsu uma coisa importante. Que ela percebe que ela fugia do Anotsu o tempo inteiro. E o Anotsu tinha caçado ela e ia atrás dela. E ficar percorrendo ela. E agora ela tá numa situação oposta. Onde o Anotsu mandou ela ficar em um canto. E o Anotsu fugiu dela. Porque o Anotsu não queria que ela morresse. Não queria que ela lutasse. E ela que foi perseguir o Anotsu. Então ela sentiu na pele do Anotsu o que era perseguir o amor da vida dela. Ou seja, ela entendeu o que o Anotsu tava fazendo quando ela tava fugindo do Anotsu. E é uma cena muito bonita. Tanto no mangá quanto no anime. Ficou mais ou menos. Quando eles tão ali conversando com o Hanseokidan e o Habaki. Antes de começar a batalha. E é mais ou menos aquele esquema mesmo dos estrangeiros contratados pelo Anotsu. Tacar a flecha neles e todo mundo dispersar. O Manji leva um monte de flecha. Até uma cena meio engraçada. É que a Maki tirando a flecha do meio da costa dele. Ele não alcança. Ele tentando tirar a flecha. Não consegue. Ela vai lá e tira. É bem interessante essa cena. No mangá. Aí tem Arinha ali mais ou menos se aumenta. Mais ou menos não. Por causa daquele beijo que o Manji deu na Maki. E de novo você não salva o Anotsu. Pelo Anotsu ali da flecha. E morra aquele esquema. Daí finalmente o conflito do Habaki com o Anotsu. O Anotsu vê que o machado não dá conta. E o Habaki é muito habilidoso. E tem aquela técnica de cortar tronco. Ridiculamente ignorante. É o Anotsu. Olha, fudeu. Não dá pra usar o machado. Vou ter que jogar aqui o machado no chão. Eu vou usar a espada. E começa a batalha. A batalha é longa. Mas é a batalha mais curta das três. No sentido de que ela é muito rápida. E tem muita técnica. E muita expertise de espada Shin. Sendo utilizado. O Habaki é muito forte. O Anotsu é muito forte. Só que o Anotsu é um pouco mais forte que o Habaki. E daí os dois estão indo na beira da Osaustão. Lutando naqueles templos. Naqueles tótens. Eu não sei o nome daqueles pilares. Que é um templo shintoísta. De passagem pro mundo espiritual. Que eles ficam lutando embaixo. E vai cortando madeira pra todo mundo lado. E caindo aquele negócio pra todo mundo lado. E os dois vão se matando ali. E tal. E é muito bonita a luta. O Anotsu é tudo picotado. O Habaki também. Eles ficam tudo cheio de corte superficial. Em várias partes do corpo. Mas chega um ponto onde um golpe meio que especial ali do Anotsu. Ele consegue cegar o Habaki. Aí ganha a luta. Só que quando ele cega ele perde um dedo também. Por causa da empunhadura. Que a espada do Habaki acaba atingindo. Mas o Anotsu quase perde. Em vários momentos. O Habaki tem umas técnicas muito velozes. Mas a habilidade do Anotsu de esquiva. E de conseguir controlar a luta é um pouco superior. Ele acaba tendo essa vantagem do Habaki já estar cego de um olho. Que é do Manji. E aí ele acaba meio que vencendo mesmo. Mas ele quase perdeu a luta. Aí ele cai ali e tal. Penhasco abaixo. Dando uma bicuda no Habaki. Que meio que quase mata ele. Não tá com surpresa ali de corpo a corpo. Só que ele consegue jogar o Habaki pra baixo. E ali o Habaki tá na roça. Tá cego. Não tem menos o que fazer. E aí aparece a Hyo. Que é a filha dele. Que de fato foi esgatada pelo Magatsu na estrada. A Hyo tá sem um dedo. Ela amputou um dedo pra fugir da algema. Brutal. Ela amputou um próprio dedo. Ela tá tudo arrebentada. Por causa da luta que ela teve com a Shin Koji. Mas ela tá ali pra proteger o pai. E essa é a saga Habaki e a Anotsu. A luta dos dois. E aparece a Maki ali no fim e tal. Que ela já tinha derrubado todo mundo. Ela chega ali pra concretizar. De fato. Ela chegou. Agora eu quero viver. A Maki ela simplesmente chega e fala. Chega no ponto do fim da luta. Que ela fala. Agora eu quero viver. E ela vai atrás do Anotsu. Ela quer viver. Ela finalmente acha a luz da vida dela. Ela sempre foi um personagem suicida. Melancólico. E ela descobre que ela quer viver. E daí tem aquela finalização ali do anime. Que ela leva um monte de tiro por causa de mosquete. Que a Hio também percebe o cheiro da pólvora. E o Habaki tá cego. Mas também percebe. E vocês vão ver no próximo episódio que acontece. Que é o episódio final. Mas essa é a luta geral do Habaki com o Anotsu. É uma luta lindíssima. A mais veloz talvez. E é brutal a luta. É muito brutal. E é muito complicado. E no mangá ela é magnífica. E aí ficou muito bonita a animação dela. Teve um passo e slides daqui a pouco. Mas ficou uns quadros de Nankin. Que pra respeitar a obra original. Que ficou lindo. Ficou bonito. Indo pra luta do Manji. Que é a segunda luta menos problemática. No sentido também que ela foi mais ou menos bem adaptada. A luta do Manji. Arin participa com mais ênfase. Ela joga. Até chega a jogar as adagas no gigante holandês. Eu acho que ele é holandês. Ou europeu. Aí aquelas tranças que ele tem. O cabelo dele é metálico também. Tem arame ali. Tem espécie de... Eu não sei. Mas tem metal ali. Ele balança a cabeça. E as adagas do Arin não acertam a cabeça dele. Porque a cabeça dele é o único ponto fraco dele. E a mão também. Mas ele defende esse golpe do Arin. Que é as adagas voadoras. Que ela tem muita precisão. Dessa vez ela acerta com muita precisão o golpe. Só que nem é ineficaz. E aí o Manji. Acaba perdendo um braço. Não é tão rápido assim ele perder um braço. Não é que nem no Arin. Esse espetão. Mas ele de fato perde um braço. Ele todo fudido ali. Tentando segurar a luta. E Arin vai. Puta. Eu tenho que dar um jeito de pegar óleo. De pegar alguma coisa. Fazer a mesma técnica que ela fez no Rabak. E tacar fogo no gigante. Para ajudar o Manji. Ela vai lá. E acaba quase morrendo. Por causa de um pilar que cai nela. E o machado do Anotes também cai lá. Ela pega o machado. Ela pega o óleo. E ela volta para o local. Para o local do Manji lutando. E aí o Manji está partido em dois. É triste. O Manji quase morre ali. Aí ela dá um jeito ali. Faz um teatro. Junta as duas partes do Manji. A parte de baixo e a parte de cima. Faz um teatro com um kimono. Chora. Corta o próprio pulso ali. Para fazer o sangue escorrer. Para como se o Manji não estivesse regenerado. E o sangue do Manji estivesse ainda correndo. Fingindo que o Manji estava sangrando. E ela engana o holandês ali. Meio que com certeza engana ele. Ele acaba tendo piedade dela. Ele abaixa a guarda. E dá as costas. Ah Rabak lida com você. Depois que ele terminar com o Anotes. Ele deixa por assim mesmo. E aí fica estranho. De que. Enfim. Ela trouxe o machado. O machado no mangá também é estranho. Como é que o Manji pega ele. Na verdade eu não lembro direito. É bem confuso. Mas aí o Manji regenera as partes. Ele está sem um braço. E ele vai atrás de novo do holandês. E de fato tem aquela fissura na armadura. Que a Maki fez. Ele aproveita isso. Conforme ele joga o óleo. Ele joga o óleo já queimando. Para o ar. E já joga aquele negócio que ele pegou. Do primeiro cara que ele matou. O cara das esposas que jogava no ombro. Não lembro o nome dele agora. Aquele poeta desgraçado. E já faz queimar já em cima do holandês. E nisso queima o olho dele. Ele meio que se distrai. E o Manji consegue pela velocidade. Esquivar dos golpes. E pular no ombro do cara. Quando ele pula no ombro. Ele consegue enfiar a espada. Pela fenda da armadura. Que a Maki fez. Senão ele não conseguiria. E amputa o braço do cara. O que é bizarro. Ele já amputa. Ele já tenta ali num esquema. Lutar. E acaba sendo nocauteado. E jogado pra longe. E ele põe o braço. O cara no lugar do braço dele. Que ele tá sem um braço. É aquele braço bizarro. Totalmente bizarro. E ele tá com o machado do Anotsu ali. Aí ele luta. Aí vocês veem que. O grandão. Ele perde um pouco do equilíbrio. Porque ele tá sem um braço. Ele não tá acostumado a lutar sem um braço. E o Manji chega e fala até pra ele. Ó. Sinto muito. Mas eu tô acostumado ao desequilíbrio. Eu sempre tô com um peso estranho aqui. Tanto ele que tá com um machado extremamente pesado. E um braço extremamente pesado. E mesmo desequilibrado o Manji consegue lutar muito bem. Porque o Manji tá acostumado a lutar sem braço. Ou a lutar com uma desproporcionalidade de peso no corpo. E o grandão não tá. E isso facilita muito pro Manji conseguir rebentar com a armadura lentamente. Lentamente ele vai rebentando a armadura do grandão. Até que ele consegue de fato destruir a armadura dele. E aí tem um fato importante. Quando ele destrói a armadura do grandão. O grandão pega a cabeça do Manji. E joga no chão. E fica lá. Ele vai matar o Manji pelo esmagamento de cabeça. Teoricamente mataria. Não sei se mataria ou não. Daí tem um ponto central que é completamente diferente no anime. O Manji usa o braço do gigante dele. Que ele roubou. Do próprio holandês que ele roubou. E pega o braço que tá tentando esmagar o crano dele. E aperta. Só que a força daquele cara é tão absurda. É tão absurda. Que o Manji consegue dar esmagamento no braço que tava esmagando a cabeça dele. Ele amputa o braço daquele cara. Esmagando o braço dele no Magá. E é uma luta absurda. Essa parte é ridícula de ignorante. Porque ele consegue esmagar e amputar na mão um membro daquele cara. Entendam? Pela força bruta. E é estranhíssimo assim. Tudo bem. Beleza. No anime ele não mostrou isso. No anime ele cortou com a espada lá. Com o machado. Aí de fato ele pega a arma do holandês grandão. Aquela espada ignorante. Corta ele em dois. Pelo ar. Que ele golpea aéreo. E retalha. Em vários pedaços. Ele retalha o cara absurdamente. É o cara mais retalhado que tem nessa parte do mangá. É muito brutal. Aproveita e passa os slides aqui. Porque senão dá merda. Mas vamos lá. E finalmente a luta da Maki. A Maki é magnífica. E a luta dela é genial. Ela de fato é surpreendida por alguns rockdans mascarados. Aqueles quadro de lua antes. Que derrubam ela no chão. E imobilizam ela. Daí os caras. Ah vamos lá. Vamos matar ela e tal. Aí ela retalha todo mundo. Que é a cena que tem no anime. Sobra nada daqueles caras. E ela quase matou os dois por tabela. O holandês e o chinesinho do Munchako. E aí tem a luta de fato. E eles literalmente pularam essa luta. Não tem essa luta no anime. E a luta é muito linda. É muito linda. É absurdamente linda. A Maki ela dá um pau de habilidade e técnica. Ela chuta a cara. Chuta a bunda. Chuta tudo. Arrebenta com os caras na pancada sem matar. Aí chega num ponto onde os caras acabam. Os três né. Tanto o Mitaki. Quanto o chinesinho do Munchako. Quanto o lanceiro holandês. Chega num ponto que eles falam. Cara. Vamos dar um jeito aqui. Daí eles tentam. Apelam. O chinesinho usa uma técnica especial. Com o Munchako triplo. O lanceiro também tem uma técnica especial. Que ele tenta usar. A Maki vai lá. Arrebenta com a perna do chinesinho. Arrebenta mesmo. Amputa as duas pernas dele. E ele fica lá. Tenta imobilizar ela. Pro cara conseguir dar um golpe nela. Pro holandês dar um golpe. Pro holandês dar um golpe nela. E dá errado. Porque a Maki é extremamente habilidosa. Ela usa o bumerang. Que o bumerang do Mitaki não foi adaptado no anime. Isso é brutal. Porque o Mitaki tem a arma. O bumerang dele é extremamente essencial. A arma registrada. A marca registrada dele. É o Samurai do bumerang. E não tem no anime. E eu fiquei. Putz cara. Já pularam a luta. Já pularam. Enfim. Destruíram essa parte. Não tem nem o que falar. Aí. Ela usa esse bumerang. Quando o cara vai dar o golpe final nela. Ou ela tá meio imobilizada pelo chinesinho. Aí o holandês vai dar um golpe na lança final dela. E ela usa o bumerang que tá preso na parede. Que ela já tinha defendido-se desse bumerang. Num outro momento da luta. E ela usa esse bumerang. E acerta a nuca do lanceiro. Quando acerta a nuca do lanceiro. Ele capota. Ele capota. Ela dá um golpe nele. Meio que arrebenta. Eu não sei se é um puta ele. Alguma coisa assim. Mas já destrói com ele. E aí ela chega e só varre. Depois de um tempo. Ela só chega e só varre. Arrebenta a cabeça dele. E mata ele. Degola ele. Aí matou os dois. Aí o cara do Mitaki lá. Pega a katana. Tentando lutar com a Maki. É impossível. E perde o braço. Ele morre na hora ali. Ele é desesperado. Não tem o que fazer. Aí chega o Gitch. E aí o Gitch vai. E a Maki. Ela sabe que o Gitch é muito forte. E o Gitch sabe que a Maki é muito forte. Eles têm um respeito. Aí nessa parte. A Maki tem uma estratégia. A estratégia brutal. A Maki é muito maliciosa. E ela é muito inteligente. Ela tem uma habilidade de combate. Muito brutal. No desenvolvimento da sua própria tática. A tática que ela usa. Para combater as pessoas. E ela viu que o Gitch é muito forte. E o Gitch não dá para subestimar. E vão lutar com o Gitch. Ela morde a própria língua. Ela amputa um pedaço da língua. E ela finge que está com tuberculose. Está em crise. E o Gitch se precipita. Quando ele se precipita para atacar ela. Ela não está em surto. Ela finge que está em surto. E aí o Gitch se fode. Ele perde o pé. Naquela cena que ele dá um chute. Tentando se defender. É porque ela ia matar ele. Ele consegue milagrosamente se defender. E quase amputa o pé dele em dois. Abre do avesso o pé dele. Fica arrebentado o Gitch. Essa parte, cara. O Gitch olha. Putz, lascou, cara. A mulher é maliciosa. Ela sabe. Ela chega e fala. Não, você é forte. Eu não vou subestimar você. Depois o Mitaki olha. Já tudo arrebentado ali. Puta mulher desgraçada. Aí chega num golpe final. O Gitch tenta dar uma... Com a foice dele nela. Perde o braço. Só acerta ela de leve na costela. E ele ia morrer. Aí chega a Heakuri e fala. Vamos. Vou dar um jeito aqui e tal. A Maki chega. Você vai morrer. Você não vai nem dar pro cheiro. Aí o Gitch pega e implora. Não mate ela. Ela tá grávida. E nos poupe. Ele literalmente fala isso. E aí a Maki chega e fala. Ah, vai. Deixa que vocês vivam aí. Eu descobri que eu quero viver. E aí ela vai em busca do Nutsu. Mas a luta dela é absurdamente magnífica. Absurdamente magnífica. E não tem. No anime. Ou seja. Puta cara. Isso desaba o anime. Tudo bem. Eu entendo. Que não tem nem como eles adaptarem. Porque eles estão enroscados. E encurralados. E com a corda no pescoço. Mas destruiu. Com a Maki. Destruiu com aqueles personagens coadjuvantes da Hokkaidun. E é luta, né? Enfim. É um anime sem nem. E meio shonen de batalha. Que não tem batalha. Então. É frustrante. Pra cacete. E é mais ou menos isso. Então são essas três lutas. A luta do Manji. Tem alguns detalhes a menos. Mas é a mais bem adaptada. A luta do Habaki. Também tem alguns detalhes a menos. Mas não é tão mal adaptado. E a luta da Maki não existe. Então. Não foi nem adaptada. Nem tem como se dizer. Se é bem ou não adaptada. Só mostra o clímax. Que é todo mundo reventado. E retalhado. E era a melhor das três lutas. Era a luta. Os movimentos da Maki nessa luta são tão lindos. Nossa. Mas é... Ela tá frágil. Ela não é uma... Ela tá num momento de fragilidade por causa da doença. Mas ela tá dando conta, sabe? E é simplesmente como você encontrar um ser divino da habilidade. Na habilidade da lança, né? Tanto eu tive um colega... O Kondoshige falou, né? Acho que ele tá até ouvindo esse vídeo. Que ela é lanceira. Ela não é espadachim. De fato. Ela é lanceira, né? Eu acho. Mas eu usei o termo espadachim no artigo passado. De maneira mais genérica, né? Como se qualificasse qualquer indivíduo que utilize espadas. Mas sim. Ela é uma lanceira. É uma lanceira absurdamente incrível. Ao extremo. E... E não tem a luta dela. E é isso, pessoas. Acabou ficando mais longo do que eu queria esse vídeo. É um vídeo de lamento. É um vídeo de luto. Porque... O episódio foi horrível. E foi artisticamente bonito. Direção até segura. Mas em adaptação, um zero à esquerda. Então... É isso, pessoas. É uma péssima adaptação esse episódio. O último episódio vai se adaptar a luta do Manji contra o Anotsu. Em grande parte. E finalizar o anime. Eu não sei como é que vai ser. É mais triste, assim. Muito triste. Por essa adaptação. Em geral, né? Eu entendo tudo. Eu falei. Tem um vídeo aqui que eu até fiz. Que eu explico as circunstâncias de que eu compreendo a situação. Mas não quer dizer que não me deixe frustrado. E me deixa frustrado. Muito frustrado. Mas é isso, pessoas. Já não vão me estender mais. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por, sei lá. Acompanhar até aqui. Essa saga. Que eu fiz com o Blade. Quem acompanhou. Quem está me acompanhando nos vídeos. É isso. Agora tem mais um só. Mais um último. De todos. Que finaliza o mangá. E finaliza o anime. Em 24 episódios de 30 tampos. O que é bem estranho. Mas faz parte. E acho que é isso. Não tem mais o que falar. Leiam o mangá. Tem que ler o mangá. Falou, pessoal. Até mais. E aí Obrigado.